E depois, quando fez a transição do contrato e depois para você começar a entrar já... A pessoa de você próprio, como é que foi? Trazer as coisas... Sim, sim. Eu fui casado com outra pessoa, ela me ajudou também, e aí por isso que eu tirei o documento, o Brasil, comprei todas as fantasias, falei, agora é show meu, é o show Cacau Show Terra Brasil, agora é só Terra Brasil. Muito bom. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu ajudei muitos brasileiros que chegaram, muitos também me... Não agradeceram. Então eu tenho tudo. Tenho instrumentos, timbal, pandeiro, muito berimbau, surdo, um novo instrumento, pêria, plumas. E por que que eu não... E aí uma pequena loja com esses produtos que às vezes também, que nunca pensou nisso? Eles preferem... Quem tem... Prefere pegar no Brasil. Vai pro Rio, vai pra São Paulo, ou fala pelo Skype, FaceTime, Zoom e manda trazer. Ok, ok. Mas eu tenho tudo. Meu show, graças a Deus, continua em alta até hoje. E às vezes não é o show. Você pode ser meio concorrente. Às vezes é você. Sim. As pessoas falam, eu quero o cacau. Cacau, sim. Pode vir a gente... Cacau, sim. Cacau, poupa, pra cima, tem que ter o cacau. Tem que ter o cacau. Obrigado, meu Deus, né? Não, porque eu vou... Carismático, ex-um-rencedor, por você ter esse todo carisma... Mostra aí. Aqui, ó. Um pouco do meu... Ah, mas o teu... Foda-se... Tá no... Ah, tá no Telegram? Você mandaste no Telegram? Mas estamos ao vivo ali. Você viu, né? Estamos ao vivo. E aí, Tony, tudo bem? Telegram. Olha, ah, mandaste aqui. Deixa eu ver aqui. Você... Essa foto é só... Onde é que tá? Ali, ó. Qual é aqui? Qual é? A primeira? Ah, tá aqui, tá aqui. Tem... Opa! Sim, sim! Esse foi... Esse foi... Opa! Mas tá voltando, tudo normal. Show Terra Brasil. Procura lá, mano. Telegram no... Show Underline Terra Brasil. Rádio Brasil. Cacazinho da Bahia. Billionário Beats. Uuuuuh. Uau, mano. É muito... Já te sabe sentir essa... Cacazinho da Bahia. Cacazinho da Bahia. Você sabe... É, eu... Eu amo... Eu amo... Até a Rússia. Eu também amo. Eu amo a Rússia. É sempre bom. Agora, você sabe o nosso canal de música. Vamos tocar... Vamos entrar um pouco mesmo na música. Vamos entrar um pouco no tema da música. Hum... O que que eu... Qual é... Você gosta de música da Rússia? Qual é a música... Aqui o estilo... Cara... Algumas músicas que eu gosto, assim... Atualmente... Acho que ela vai saber cantar melhor que ela é russa. É assim... Oh, eu também gosto dessa música. É um cantor novo, sim. É um cantor novo, mas eu gosto do carisma. Sim. Ele dançando. Sim, talentoso. Ah, eu não vi o vídeo. Eu também... Eu não vi o vídeo. Embora que não dá pra apoiar... Eu não... Eu não vi o vídeo. Não, eu não vi o vídeo. Dima Bilam. Que mais? Nossa querida... Que já tem... Jenna Frisk. Hum... Sim, sim. Grande cantora. Sim, sim. Antes... Antes de... Hoje, uns meses antes, assim como ela se falou da doença... Eu fui numa balada. Eu e o Tony. Sempre eu e o Tony. E a gente fez um show numa balada gay. Ok, ok. E... Nossa... Balada muito legal. Gente de dinheiro. Quando eu cheguei... Dois Negão e eu e o Tony. Sim, sim. Todo mundo olhando pra gente. Muita mulher bonita, muita gente. E no final a gente fez a capoeira no meio. Uma guitarra... Dois Negão, capoeira e sal, tracou pra ceia. Quer dizer, vocês arrebentaram... Aí no final a gente fez tomar um... Um drink, né? Um drink, sim. Ela tava assim, bonitona. Ficou olhando assim, ó. Olhando pra gente. Ok. Que beijo tem. E... E a minha querida... Ela tinha um grupo que é a... Vera Bre... Brejneva. Ah, Vera Brejneva. Ela tinha um grupo, né? Que era... Viagra. Viagra, sim. Algumas músicas que eu entendo assim, que eu vi as famosas. Ok, sim. E as músicas brasileiras, quais são os cantores brasileiros que você mais... Você curte? Você sabe que a Angola, nós tivemos uma grande influência do Brasil, a cultura do Brasil, através das novelas e a própria música. A Angola bebeu muito, indo nos tempos dos anos 90. Passou muita novela brasileira. 80, 90. É, muita novela no Brasil. O Roque Santeiro, o... O Clone. O Clone. Avenida Brasil. Avenida Brasil, não sei, mas... Torre de Babel, Cambalaxo, sabe? Cambalaxo, você lembra tudo? Lembro. O Cambalaxo, do Gegê Ananá. É verdade. Muita novela mesmo, boa, que passou. Pedra sobre pedra. E a... Aquela época fazia voa... Calacração. Bebia... Muita da cultura do Brasil e as músicas também. Roberto Carlos, Roberta Miranda. Eu ouvia muito Roberto Carlos, Roberta Miranda. Muitas músicas que a minha mãe ouvia, punhamos ali cassete no tempo da cassete. É verdade. É muito parecido, né, cara? É, é muito parecido. A Angola é muito parecida. É, é muito parecido. E bebíamos muito. Gostavam também Leandro, Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano. Sim, grandes cantores. E você, mas agora, qual é o teu ponto de vista naquele tempo da música e atual? O que é que você acha? Qual é o teu ponto de vista da música? Nossa, eu costumo falar isso pro Rogério. Ele envolve muita música, ele coreógrafo tudo, né? Ele é um grande coreógrafo de dança, de música brasileira. Ele coreógrafo tudo. Eu não gosto de botar nas minhas músicas aqui, nas minhas aulas, as músicas brasileiras. As músicas da agora. Ok. Porque denigrem muitas mulheres. Sim. Desce novinha, senta novinha. Ok, ok, ok. Põe a imagem das mulheres no muito baixo. Eu não gosto. Já lamento. Eu sei que as pessoas que eu tenho agora aqui, muitas pessoas conhecem o Brasil. Da dança, da capoeira, da música, eu tenho que... Uma ou outra eu ponho mais músicas latinas, de Porto Rico, de Cuba, de países latinos, nas minhas aulas. Uma ou outra eu ponho. Ok. Na Bahia. As músicas da Bahia, eu gosto, algumas, né? Mas antes eu achava que tinha mais letra, tinha mais proesia. Ok. Então a música fala assim, ó... Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar, Salvador se agita, na maior alegria, eterno... Quem canta? Quem é o cantor? Dudu e Osmai, eu acho. Não, não, é o meu... Ah, Dudu. Não conheço. Vai sacudir, vai abalar, quando o meu amor passar. Ah, essa é boa. Tinha letra? Tinha poesia? E ritmo? Tchucu no tchacu, tchacu no tchacu. Tchucu no tchacu, ok, tem uma batida, mas cadê a letra? Já, já, a gente tá nesse, é uma... Então as músicas brasileiras são muito boas, mas nos últimos anos só... A letra aqui só fala mal da mulher. Sim, sim, sim. Tem música que eu vou fazer um excelente de muitos, de novos hits, muitos bons poetas, bons compositoris, mas tem umas músicas que eu não curto, não? Eu curto muito. Música Música Podicast, Billy Cast Podicast, Villanari Cast Villanari, Beats, Beats, Podicast